Pira a safadinha safadona, então abra as pernas e toma Abra as pernas e toma, toma Pira a safadinha safadona Pira a safadinha safadona, vai Abra as pernas e toma Vou te botar, te botar, então vou te machucar Vou te botar, te botar, e quando eu boto ela perde mais Bota ela perde mais Quando eu boto ela perde mais Bota ela perde mais Cai, cai, machucando a piroca do pai Cai, cai, machucando a piroca do pai Cai, cai, machucando a piroca do pai Eu não te iludi, eu só falei a verdade Que o meu intuito com você é sacana Cai, cai, machucando a piroca do pai Gryic anh